2 Timóteo 1 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 3 Timóteo 1 2 Timóteo 1 3 Timóteo 1 3 Timóteo 1 2 Timóteo 1 3 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 Timóteo 1 Simplesmente dizer anazo-pirel. E anazo-pirel, junta-se aqui três palavrinhas. Vamos começar pelas mais fáceis. Pirel vem de pira. Pira em grego é fogo. Pira olímpica. Ala, anazo-pirel. É o U, no tradução de. Então, pirel, isso é fogo. No grego é fogo. Por isso, pira olímpica, pirotecnia. Então, pira é fogo. Zo é ser vivo. Por isso, zoológico. Então, zo é vivo, ser vivo. E ana significa pra cima. Isso aí, Ana. Pra cima, Ana. Amei. Então, é assim. É vida, fogo, pra cima. Por isso que aqui fala aviva. Aviva, quer dizer, joga o fogo pra cima. Fogo pra cima. Vida pra cima, vida pra cima. Aviva. Algumas traduções dizem, reaviva a chama. A chama. Do dom. Então, chama. Ok, a chama é do fogo, né? Então, aviva a chama. Aviva o fogo. Do dom de Deus. Que está em você pela imposição das minhas mãos. Então, amãos. Você não sente que às vezes, às vezes, o seu fogo tá meio baixo? Às vezes o nosso fogo tá meio pra baixo. Não tá Ana, né? Então, não tá pra cima. Tá pra baixo. Fogo baixo. Apagando. Quem gosta de fazer churrasco, né? Você tem que controlar bem ali a chama. Eu, eu gosto de comer churrasco. Mas eu sou péssimo pra fazer churrasco. Não sei acender o fogo. Não sei. As brasas. É um sofrimento aquilo ali, né? É. Hã? Vai ter que treinar, né? E fica ali. E tem que abanar o negócio. E não pega. Claro, depois que o negócio pega, aí vai embora. Mas pra fazer pegar é difícil. Então, o nosso fogo. Esse fogo, por um lado, ele é o fogo do Espírito. Mas aqui diz que ele é o fogo do dom de Deus. Então, essas duas coisas, elas estão ligadas. Dom, missão, missão, missão e fogo. Amém? Missão e fogo estão ligadas. Então, o que Paulo estava dizendo aqui? Não só você tem que ser espiritual. Seja alguém vivo no Espírito. Mas está dizendo pra ele, Timóteo, você tem um ministério. Você tem um dom. E esse dom está se apagando. Esse dom está morrendo. E eu quero dizer pra você, aviva, reaviva, acende. Irmãos, cada um de nós tem um dom de Deus. Tem um ministério. Você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa também. Amém? E isso que talvez Deus te chamou pra fazer, talvez você não esteja fazendo. ou isso está morrendo. Por isso, a palavra do Senhor é reaviva. O Senhor é O Senhor é o Senhor o Senhor Obrigado.